...por volta do nível 6, chamando ganks, mas eles não podem deixar esse Mordekaiser sofrer no começo do jogo, Skit. Então uma pergunta pra você, Kitakashi, antes de a gente passar pro Shep, eu quero saber de você, dessa pressão da rota do meio, entrada no adversário com a lane, o Bankai pode ir pra cima, fatiou, stunou e agora pega. Nossa, era pra ele ter dado o casulo, viu? Ele tava no range do casulo limpo, claro, sem ninguém na frente dele. O range poderia conectar, e agora sim, usa o combo completo pra cima do robô, ele garante um pouco mais de escudo, chega na proteção da torre, e não gasta o flash, porém a jogada vai continuar, o range já vai se estendendo, vai trocando um pouco de dano, pode sair o abate, o First Blood vai se aproximando! First Blood, o Flamengo abre o placar, a jogada... Aproveitada a pressão que eles têm na rota inferior pra garantir esse dragão. Agora, ainda mais após esse lance que não dá certo pro Flamengo, que não encaixam as habilidades, eles conseguem virar sem gastar absolutamente nada, aí é um dragão garantido. ...tripla da equipe da PENGAME, porque o BRTT e ESA, agora que não tem mais aquele dragão na parte de baixo, vem pra cá pra cima, destino utilizado pra garantir visão, já tem a utilização dele. Pode ter batalha agora na sequência, pode tirar a primeira grande teamfight, já garante agora também esse anota aqui da PENGAME, faz a iniciação muito veloz, a porta da Leona já vai tentando entrar agora, o Lucy muito bem encaixado, a eliminação rápida em cima do BRTT, ele já perde o atirador pra enrolar em cima do Carioca, agora pouquíssima vida! E o robô vai pra cima pra tentar garantir a eliminação, fica no 1 por 1 por enquanto, na verdade são dois abates a favor da equipe do Flamengo, e ainda pode vir mais, o robô tá completamente isolado, vai cair, vai cair, Killings, Rebankai! O poder que ele tem, principalmente nessas primeiras teamfights, é muito forte, é muito alto, mas eles querem punir o meio agora. Ih, rapaz, o Goku no meio de dois pra chegar ao terceiro, Laminas Remix, proteção da Aurora como completo, E aí, amigo? Diga tchau, Goku, Carioca! Enquanto que na equipe da PENGAME essas duas eliminações ficaram justamente do topside ali, selva e top lane, e agora eles utilizam aquele Arauto na rota do meio, dividem o ouro entre o tinoso e o robô, e aproximar os objetivos de Munstros neutros. Nem do Arauto, nem desses dois dragões, então a PEN passou a segunda conquista por aqui, vai ser revelado o dragão de stack já já, será que o Borgamobar? Deu aquela... aquele golaço no meio de todo mundo da equipe da PENGAME, e tá aí. Dragão da montanha garantido, dragão de stack, dragão do oceano. Só que ele provavelmente não apertou o tab, não viu que ele já tinha esse recurso, acabou queimando ali um cooldown muito importante e não conseguiu executar a kill na hora certa, importantíssimo da equipe do mapa, certo? Nossa! O VRTT foi merendando na porrada pela equipe do Flamengo. Eles ficaram na moitinha, queriam esse abate, queriam esse espaço. Ele pensou, ah, tô sozinho aqui, mas agora o Goku pode pagar. Pois é, vai ter desconto pra cima dele. Se levaram o RTT, querem levar o Goku, ganham um pouco mais de tempo, mas tá quase eliminado, quebrou o crômetro no momento. Já cai essa torre, o Goku ainda tá de pé, mas pode ser por pouco tempo. Já tem eliminação de um lado, mas já caiu essa também do outro. Vai tentar descontar, porque chegou o Bankai, o menino tá forte pra cima do robô. Já chegou agora pro reino das sombras, ganhou um pouco mais de tempo, espaço. O Ranger vai tentando dançar de lado pro outro, ganhando também o seu tempo pra ganhar. Não tinha chegado do Lucy. Vai ter eliminação do Ranger, mas já caiu o robô nessa equipe que eles querem estender. Ô, Lucy! No meio dos dois! O Bankai vai tendo que sair agora, dá aquela segurada. Lucy fica pra trás, quebra o cronômetro. Se o Bankai for ele, morre. Ele vai ter que abandonar o Lucy, não tem muito que ele possa fazer. A exaustão foi dada. O Bankai vai pra um lado, pro outro, e o Lucy vai pro chão. Ah, do seu, conseguiam compensar o lance. Enquanto o Rota Inferior, o B-Boy tá querendo realmente isso, um V1 aqui? Não, tá chegando do TF também. Ah, eu achei que ia ser um V1, achei que ia ser um duelo de atirador, mas é 2x1. Aí o RTT não pode, coitado. Pulou de um lado, pulou do outro, e o B-Boy fica com o abate. E o Ranger tem duas, então os reais causadores de dano do Flamengo. Alguém que a gente não falou muito ainda, né, que é do B-Boy, porque esse EZ, um duplo de games game dele é fortíssimo, mas depois eu falo mais porque tem dragão. Pois é, não pode deixar a equipe da Pain pegar, porque senão ficou um passo da alma e iniciação da equipe do Flamengo. Olha esse dano! Já faz retirada mais uma vez, reno das sombras, deu um pouco mais de espaço de novo em cima do Bankai, como o Skin tinha comentado. Lucy acaba sendo focado e eliminado, é o primeiro que vai cair. Já tem a sequência agora, é garantido pelo Ranger. Não tem dragão pra equipe da Pain, mas o Bankai cai, isso é importantíssimo pra equipe da Pain. O Flamengo tenta desengage, só tem 3 jogadores vivos, e eles vão conseguir sair de pé, sim. Pois é, né, o EZ consegue fazer isso muito bem, ainda mais o EZ do B-Boy, né, que tem toda essa força. E o que aconteceu, você descreveu aí o que poderia acontecer entre Bankai e o robô, foi praticamente o que aconteceu na última luta, né, o robô puxou o Bankai pra reino das sombras, quando o Bankai saiu, ele levou um tapa e caiu. Então realmente já tem uma força no robô, tem que ficar de olho, ele tá no UES agora, ele se acionou no Brasil, mas ele foi pra morte! Só tinha ele e mais dois, não tinha o Tinus, e o robô que tava no lateral. Agora chega o Tin, já tenta chegar causando aquele dano, a âncora acaba passando em branco, porque o Tin voltou na distorção, e o Flamengo tem a vantagem numérica, continua pelo meio, vem chegando a onda de Minions, momento importante agora pra limpar essa rota do meio, ganhar um espaço gigantesco no jogo, o EZ deu uma vantagem de PEN, vantagem de pressão do EZ, ele já tá muito spikado, muito na frente dessa Kalista, e vai começar a render muito mais. Além disso, tem que tomar cuidado justamente, ele continuoso agora que tá fazendo essa jogada, porque sem todos os objetivos, ele pode ter a pegar um flanco e conseguir a Bat-Shep. Já veio pro Flash, desvia, vem agora o destino logo na sequência, o Torre vai cair, que vai cair o Carioca, hein? Ficou pra trás, acaba sendo eliminado, já vem chegando agora o robô, Pratis com o Taez, não tô pra cima dele, foi embora o Carioca, fica por enquanto esse abate garantido pra equipe do Flamengo, mas pode agora também voltar pro outro lado, conquista a vida do robô, e tá no reino das sombras, trocando ali contra o Lucy, acaba sendo eliminado com velocidade, vem chegando pra teleportar, já caiu o Goku rapidamente, mas chegou o Mankai, pra tentar fazer a limpeza, já levou rapidamente o robô, ele ainda continua a perseguição, passeio do Lutinous, mas olha a vida que ele tira do Mankai, conseguiu fazer o Dibri por ali, sai tranquilamente. A morte, as duas equipes são de parabéns até agora, porque é um jogo disputadíssimo, muito jogo tático, roubou a linha de frente, já perde metade da vida, preocupante pro Flamengo, a equipe da alma, ou impedir que ela venha pra equipe da PEN, mas pode tirar o Team Fight, o Lutinous, pelo Flamengo, tá sendo visto, tem até momento agora, todo mundo na observação, a equipe da PEN fica naquele cerco, vai não vai, vai ter em tentativa de entrar, é garantido pelo Ranger, dois dragões, agora garantido pelo equipe do Flamengo, gestora a batalha, pra cima do robô de novo, chamou pro reino das sombras, pra esse um contra um, o Mankai ganha um pouco mais de espaço, vai se distanciando, eliminando a sensação veloz pra cima do Ranger, já cai também agora o Mankai, são dois a menos pro Flamengo, e a equipe da PEN tem a vantagem numérica, a superioridade que pode continuar, vai tentar ir, dá pra cima o Bivoy, ele tem a distância, tem agora também esse destino por ali, o Eza com pouquíssima vida, será que ele vai pra cima? É muito complicado, mas ele foi, o Goku aparece por ali, já usa os olhos, eliminação veloz, já caiu o Eza, caiu também, agora o robô, vai tentar limpar o Tino, faz entrar a card de profundidade, o Goku será eliminado, vai até finalmente entrar na batalha, ganha a distância que ele precisa, ganha a eliminação, ele ainda quer o double, neutralizado o Bivoy, e a PEN Gaming contra a Batalha e triunfa! Ainda vão conseguir o último abate, um ace agora da PEN, que teamfight do team, que demorou tanto pra entrar, chefe, que demorou tanto pra conseguir o seu ângulo, aquele jeito, e tá sendo até mais do que a gente esperava, partidas incríveis, as equipes mostrando o seu máximo, parabéns pros dois lados, o nível elevadíssimo, o Flamengo conseguiu segurar muito bem o Tino, depois a volta, e falando em volta, todo teamfight, eles não param, ele tá dando o Bivoy de novo, é a missão do Tino, ele tá segurando o tempo inteiro, na linha de frente, agora o Lúcio vai ter que ser abandonado, não tem o que possa fazer, já tem eliminação veloz, o Bivoy é obrigado a sair dali, participando pelo Barão, olha só o disparo, nossa! Tranquilo, mas Barão iniciado com uma Kalista, e olha o team, tá nem aí, não tá indo pro Barão, ele quer pegar o Flamengo, ele quer pegar o resto do team, mas parece que o Bivoy vai querer ir pra cima dele, ele vai querer pegar o Bivoy, e foi exatamente o que ele tentou por ali, não tem chance de roubo, tem que lutar, porque é que lança de Kalista, não sei que o Ranger faça o milagre dos milagres, vai tentar entrar, nada disso, é garantir o Barão pra equipe da PEN Game, eles ainda querem essa batalha, vai tentar voltar pra base, extensão veloz, eliminação veloz, pra cima do Rangers também por ali, um Flamengo completamente desfalcado, e pode ser dizimado na teamfight agora, olha o robô! Que beleza! Ele voltou rápido pra se reunir com sua equipe, eliminação no Bivoy já... Eu acho que a PEN aqui pode tentar acabar com o jogo, até 30 segundinhos, será que tem o tempo? Pelo visto, vão empurrar o máximo possível, tô tomando um pouco mais de cuidado, e que o momento do jogo é deles, que eles tão bem na partida. Eles tem que mudar um pouco a tática, eles tem que continuar, obviamente, o controle em cima do team, que tá sendo muito bem feito, eles tão tentando dificultar ao máximo, o jogo do team, e o jogo da Celer Blanc, o problema é que pra isso, eles precisam de espaço pra bater, é onde o team vai conseguir os seus flanks, e você vê, agora eles aceleram. Pelo visto, sim, acho que tem que tomar bastante cuidado, com uma iniciação adversária ainda. Real pra qualquer jogador mais frágil de equipe da PEN, o Bivoy, o Goku, o Ranger, então vamos ficar de olho, e ficar de olho aqui embaixo também, tem iniciação da equipe do Flamengo, pra parar a PEN game, eles vêm avançando com tudo, já vem o destino logo na sequência, tentativa de entrada, não tem eliminações por enquanto, agora sim, acaba caindo rapidamente o robô, desconto em cima do Bancay e do Lucy, mas caiu o RTT, não tem atirador, e o Flamengo pode aproveitar, acabou o bônus do Arão, eles vão pra cima do Carioca, ele será eliminado, já conseguem rapidamente um abate, um triple kill do Bivoy, o Eza vai saindo juntamente, é no momento, é na decisão, vai ser no impulso, a equipe que conseguir reagir mais rápido, pensar de maneira mais veloz, vai levar. E o Bivoy agora tá bem armado também, tá com escudo do BRTT, opa, eu acabei de falar, o BRTT dá aquela vacilada, ainda esse cerco, não vai dar, não vai nascer a tempo, eles vão ter que disputar, porque o dragão não nasceu, então eles vão ter que fazer alguma coisa aqui, enquanto que já sai o Ranger, pra tentar garantir essa eliminação, ele já quebra o cronômetro, tem um pouco mais de espaço, tá tentando adivinhar o espaço do Tino, já faz aquela entrada, causa o combo, mas ele já volta agora e tá lá, o Flamengo desconta com o Barão, no abate em cima do BRTT, e agora a pin vai pro dragão, será que vai dar tempo pro Flamengo chegar? É pouquíssimo provável, esse dragão deve cair, a alma deve vir pra pin game, o Flamengo quer chegar por lá, mas não vai dar tempo, a pin consegue garantir a alma do dragão da sub, então a gente já havia falado, desde o início do jogo, o EZ carrega esse jogo, ele é muito forte, ele já tá muito grande, Bankai foi pego, quebrou o cronômetro no meio de todo mundo, e aí amigo, o Fliterado! Esse CBLO 2020, segunda etapa, realmente prometendo, entregando pra gente, dando realmente gosto, acho que eles sabem, ou eles esperam, não sei se realmente deu pra ver, TP agora no flanco, no robô, chegada no T-Nose, pra sanduíche, a pin game, a hora é agora, vai tentar fazer aquela entrada, a torre já cai, será que eles continuam, robô um pouco mais isolado? E o Graves não, você vê o Carioca na Steam Files, que como você falou, você quer ver o Dan, enquanto o T-N, é o agente secreto, vamos botar o nick dele de 007, que tá sempre procurando uma missão especial, é o nome dele é Bond, Team Bond, e olha a entrada agora da equipe do Flamengo, pra segunda equipe da pin game, que nojo de novo, pra pegar o Ranger, e Zola completamente, ajudando o que ele causa, é sensacional, o Flamengo já obrigado a recuar, tem menos vida, aí pinta muito mais inteira, o Mankai na frente, lá em 30 daquela segurada, acaba não conseguindo, o Lúcio acaba sendo novamente focado, e pode ser ele primeiro a cair, pouquíssima vida do Mankai, e ele já vai embora, vai embora também o Lúcio, e tá bom que o Buzinha, a pressão ainda continua, pra cima do Goku agora, pode ser na definição, já são três abates, eliminação do relógio, vai chegar pra cima do Mankai, só vai ter o Ranger de pera agora, e tá lá, quatro abates definidas, a pin game pode ir pra vitória, vão direto pro Nexus aqui, sensacional, uma partida de abertura de segundo turno, agora no CBLON 2020, segunda etapa, incrível, movimentação dos dois lados, a pin game vem pra definir, limpando o turno de todos, o Tinoza, até de Leblanc, que é garçom, 2-0-14, Nexus exposto, e na batalha das multidões, a pin game, vitoriosa, jogou demais com esse Bordecai, já nas teamfights, não deixava, tirava o alvo certo, mas Tininho do céu, Tininho, o que esse menino tá fazendo, de Leblanc, o que, o que, você não pode deixar a TF aberta pra ele, você não pode deixar Leblanc, vai fazer o que, vai fazer o que, não tem como, o que, o que, o que, é, 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 Legenda por Sônia Ruberti